Ele vai voltar porque é gostoso, ele vai voltar porque é cremoso, ele vai voltar porque é crocante, ele vai voltar e eu tô morrendo de saudades. O verdadeiro chocolate mugelícia vai voltar, geladinho e delicioso como sempre, numa embalagem linda como nunca. Ai, volta chocolate mugelícia, não vejo a hora. Ele vai voltar porque é gostoso, ele vai voltar porque é cremoso, ele vai voltar porque é crocante, ele vai voltar. Eu tô morrendo de saudades, o verdadeiro chocolate mugelícia vai voltar, geladinho e delicioso como sempre. Numa embalagem linda como nunca. Volta chocolate mugelícia, não vejo a hora.